Oi amigos do canal Nois Info, estamos aqui diretamente do Shopping Paris e está lotado Pense, está um fuxico de gente, estamos aqui ó Mais uma seguidora atendida, vim buscar as coisas para uma seguidora amiga minha Que estava precisando de umas coisas que ela queria de eletrônico E ela está na outra loja com o marido, a fila no Shopping Paris Do Shopping China está lotado Não, não vou descer de elevador, que está tudo cheio Vou ver se eu descer de escada mesmo E está tendo um Black Friday aqui muito bacana Aqui ó, um Outlet de tênis Um Black Friday no Outlet de tênis O Outlet de tênis Gente, só tênis de grife de marca Agora com 30% de desconto Eu não estou vendo nem os valores Ó, um Outlet de tênis Deixa eu ver aqui A menina me pergunta, vamos ver aqui Senhora, é esse valor aqui, 36 dólares? É Quanto? Aí vai ter 20% nela? Quanto é que sai? Olha, está 36 dólares essas bolsas Quanto é que sai? Essa aqui ó Está 29 dólares Com o desconto Quanto é que dá em real? Ah, até mesmo Ó 36 dólares essa bolsa de luxo Linda, linda Olha as bolsas dessa loja Meninas Olha Chora na BR Só bolsa linda 160 Obrigado E vamos que vamos Deixa esse like Compartilha o vídeo